oi galerinha que acompanha o nosso canal seja todos bem-vindos em mais um vídeo finzinho de tarde aqui na chacra hoje teve bastante diversão ontem eu tinha enfincado os postes aí hoje eu vim pregando arame coloquei três fios de arame agora a nossa cerca está pronta para receber as mudas de pitaia já posso estar plantando em cada morãozinho desse vou plantar duas mudas aqui também já está cercado se a gente quiser fazer as hortas já pode um pedaço bem grande aí aqui em cima desses postes vou estar colocando um pau de alcalipto também ele é bem mais fino mais fino que os postes aí eu vou estar pregando em cima deles para quando eu plantar as pitaia que elas crescer e subir e chegar aqui em cima ela vai cair para produzir então tem que ter um suporte aqui em cima para ela ficar apoiada ficou bem bacana hoje também andei plantando umas mudas de açaí aqui no meio dos dois das duas mudas de açaí eu plantei uma muda de banana ourinho aí desse lado daqui eu vou fazer a mesma coisa vou plantar depois que eu faço passar o arame aqui nesses esses postes aqui eu não passei o arame ainda eu vou plantar três muda aqui também alinhada com aquelas três lá esse pedaço aqui é bem grande vai ser onde eu vou plantar as cítricas e aí ele começa aqui vai lá embaixo perto do rio aí ele vai lá no limite do terreno separando o meu terreno e o terreno do vizinho aqui eu fiz uma curva aqui eu fiz uma curva seguindo a estrada ficou legal ficou até bonito fiz uma curva as montanhas de Minas aí olha aqui já é o terreno do vizinho aí essa cerca minha vai vir de lá aqui é aqui por lá de cima é a matinha a reserva da chácara árvores grandona qualquer dia desse eu vou entrar aí mostrar para vocês aí por dentro lá embaixo é o caminho das bananeiras olha ali galerinha tem mais ou menos um mês que eu limpei aqui ó já tá cheio de matéria orgânica de novo depois tem que dar uma limpada aqui debaixo desses pés de manga eu vou deixar sempre limpinho aqui é o lugar onde a gente reúne as minas gostam de brincar depois vou dar uma limpada aqui aproveitar essa matéria orgânica e jogar ali onde eu vou fazer as hortas e daquele lado eu plantei dois açaí e a banana ouro no meio aí desse lado de cá eu não sei se eu planto mais dois açaí e a banana ouro ou se eu planto outras frutíferas diferentes depois eu vou resolver galerinha a água está bem ferrujada ela tem bem ferrugem depois tem que dar uma limpada agora vou pegar uma água para mim dar uma regada ali nas mudas que eu plantei elas podem tomar su guests desculpem ером uma gruta ignorante filip agir Vamos lá. Galerinha, eu estou aqui dentro da roça de feijão do meu sogro, mas é para mostrar para vocês como que está o nosso gigante. Olha o gigante, olha como ele está de flores, esse amarelo é todo flores, vamos encostar lá perto das flores, vai dar bastante manga e espada. Olha como que está. Muito legal. Olha como que está. Então é isso, foi mais um vídeo aqui do canal. Agora eu vou arrumar minhas coisas para ir embora. Fica todos com Deus. E até um próximo vídeo. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho. Eu sempre leio os comentários. As pessoas muito carinhosas, sempre me incentivando. Muitíssimo obrigado a vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.